Olá meninas, hoje vamos a mais uma receita, vamos fazer uma deliciosa empadinha de frango com catupiry. Muito fácil, saborosa e muito deliciosa. Sem mais delongas meninas, vamos à receita. Toda a descrição dos ingredientes estará na descrição do vídeo. Aqui eu já deixei a minha panela aquecendo com um pouco de óleo. Vamos começar com aquele básico refogado. Vamos colocar aqui alho. Vamos deixar dar uma dourada. Bom meninas, alho já dourados, vamos colocar agora a nossa cebola. Já fica aquele cheiro maravilhoso, né, esse refogado da cebola e alho. Vamos deixar a nossa cebola dar uma boa murchada. Bom meninas, aqui já deu uma boa refogada. Aqui eu tenho um pouco de colorau e um temperinho de aves com um pouco de tempero baiano. Vamos misturar aqui. Olha que cor bonita que já vai dando para o nosso refogado. Bem gostoso. E aqui meninas, eu tenho o peito de frango, ele já foi cozido e está desfiado. Vamos colocar aqui, ó, no nosso refogado. Bom meninas, agora aqui vamos colocar a clima, tá? Bom meninas, e vamos colocar sal. Agora vamos mexer, para agregar bem aqui todos os nossos temperos. E aqui também eu tenho salsinha e cebolinha. O verdinho é super importante. Pronto meninas. E aqui também, que o recheio da empadinha, ele é mais cremoso. Aqui eu tenho um pouco do caldo, do cozimento do frango. Então aqui está cheio de sabor. Vamos colocar. E vamos deixar, né, dando aquela boa refogada, junto com o caldo, os temperos. E depois vamos colocar só um pouquinho de farinha de trigo, para que, né, dá aquela um pouco enxutada e ficar com a textura cremosa, saborosa, que tem o recheio da empada. Bom meninas, agora vamos, já está aqui super fervendo, vamos só polvilhar um pouco de farinha de trigo. Aqui, ó. Vamos aqui misturando bem. E deixar, dar uma cozinhada nessa farinha. É pouco que a gente colocou, mas precisa dar uma cozinhada para não ficar a gosto aqui cru de farinha. Bom meninas, ó, recheio pronto, super cremoso e sequinho, ó. E não tá, porque se a gente deixar aguado aqui, vai ficar ruim. Super bem temperado, gostoso. Vamos agora reservar, deixar esfriar e vamos começar a fazer a nossa massa. Bom meninas, agora vamos à massa. Aqui eu tenho farinha. Aqui eu estou usando o banho de porco. Aqui eu estou usando o banho de porco. Ovos. E sal. E agora vamos misturar bem aqui tudo. Até desgrudar da nossa mão. Bom meninas, massa já pronta, ó. Já desgrudando da mão. Agora vamos envolver num plástico e vamos levar para descansar até o nosso recheio esfriar. Bom meninas, agora vamos fazer as nossas empadas. Aqui eu tenho forminha de empada. Vamos pegar aqui um pouco da massa. E vamos abrir aqui, ó, com o dedo mesmo, sem nenhuma dificuldade. Pronto meninas, ó. Aqui vamos colocar o recheio. Ó, nosso recheio de frango. Vamos colocar cada uma uma azeitona. E aqui meninas, eu tenho catupiry. Vamos colocar aqui, ó, uma boa quantidade de catupiry maravilhoso sobre a nossa empada. E agora vamos fazer a nossa tampinha. Ó, não precisa nem de rolo nada, meninas. Aqui, ó, só a gente fazer assim e abrindo aqui assim, ó. Ó, nenhuma habilidade, nada demais. Só abriu. Ó. E vamos colocar sobre a nossa empada. E agora aqui, ó, meninas, vamos fechar. Assim, ó. Tirando o excesso. E assim vamos fazer com todas. Bom, meninas, ó, já modelei todas. Aqui eu tenho uma gema que eu vou pincelar em cada uma delas. Pra levarmos pra assar. É bem simples. Só mesmo com o pincel, vem aqui, ó. E dá aquela pincelada básica em cada uma delas. Bom, meninas, ó, já passei gema em todas. Vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus por uma média de 40 a 50 minutos. Claro que isso depende muito de cada forno. Bom, meninas, já saíram aqui, ó, do forno. Tá super quente. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Lindas, douradas. Olha. Bem bonitas. Não vou conseguir abrir um aqui pra vocês porque está extremamente quente, meninas. Mas é uma massa que derrete na boca, deliciosa. Você pode fazer o recheio que você quiser. Muito versátil. É sensacional essa massa. Espero, meninas, que vocês tenham gostado. Aproveitem bem a receita. Beijos. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.